Quando você quebrar a cara e resolver voltar Eu não vou estar te esperando Quando você partiu levou tudo que era meu Enquanto eu fiquei te amando Quando você foi embora levou os planos que eram pra nós dois Levou também a confiança que eu tinha em você Se hoje você está sofrendo, eu nada posso fazer Se hoje ninguém mais está te amando, você fez por merecer Choro de bandida, bandida Não dá pra confiar em nada do que você diz Bandida, confesso nos seus braços muitas vezes eu fui tão feliz Bandida, te amo mas não posso te aceitar na minha vida Te amo mas não posso te aceitar na minha vida Quando você quebrar a cara e resolver voltar Eu não vou estar te esperando Quando você partiu levou tudo que era medo Enquanto eu fiquei te amando Quando você foi embora levou os planos que eram pra nós dois Levou também a confiança que eu tinha em você Se hoje você está sofrendo, eu nada posso fazer Se hoje ninguém mais está te amando, você fez por merecer Choro de bandida, bandida Não dá pra confiar em nada do que você diz Bandida, confesso nos seus braços muitas vezes eu fui tão feliz Bandida, te amo mas não posso te aceitar na minha vida Choro de bandida, bandida Choro de bandida, bandida Choro de bandida, bandida Não dá pra confiar em nada do que você diz Bandida, confesso nos seus braços muitas vezes eu fui tão feliz Bandida, te amo mas não posso te aceitar na minha vida Bandida, oh, no, te amo mas não posso te aceitar na minha vida Bandida, oh, no, te amo mas não posso te aceitar na minha vida Bandida, oh, oh Eu entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo do seu ex-amor Eu também já passei por essas uma vez e sem bem o que você passou Eu entendo, seu coração tá apertado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Ai, ai, ai Um sorriso de sempre, imagem e uma garrafa na mente Sou eu, tão louco pra dizer vingar Bora beber, quer saber deixa a vida apagar São águas passadas com sorriso de sempre Imagem e uma garrafa na mente Sou eu, pensando em dizer vingar Bora beber, quer saber deixa a vida apagar Se caprizes e marcas Eu entendo, seu coração tá fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar E vai passar, serei o seu segundo plano caso você precisar Ai, 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 ai Com sorriso de sempre, imagem e uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber deixa a vida pra lá São águas passadas Com sorriso de sempre, imagem e uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você Vem cá, bora beber E quer saber deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com sorriso de sempre, imagem e uma garrafa na mente Sou eu, pronto pra dizer Vem cá, bora beber E quer saber deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Cicatrizes e marcas Quem já passou a noite Bebendo e sofrendo Por quem te deixou Oh, sofrem Tô nem ligando Se estão falando mal de mim Só porque estou sofrendo Só porque estou sofrendo assim De um mal que dói no coração Tô nem ligando Tô nem ligando Se me dei pra quem não me amava Se me entreguei para uma pessoa errada Tá doendo mas estou levando Quero saber Quero saber quem é que adivinha Se é paixão ou cama vazia Se o coração pudesse segurar A gente não sofreria Quem já amou Quem já amou Tem culpa no cartório Conhece bem o que é solidão Se estou errado Alguém que me corrija Ou me dê razão Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Quem já passou a noite Sofrendo e bebendo Por quem te deixou Levante o dedo aí Quem já se entregou A uma pessoa errada Que não te deu valor Que já encheu a cara Jogado na rua Aguentando a dor Quero saber quem é que adivinha Se é paixão ou cama vazia Se o coração pudesse segurar A gente não sofreria Quem já amou Tem culpa no cartório Conhece bem o que é solidão Se estou errado Alguém que me corrija Ou me dê razão Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Quem já passou a noite Sofrendo e bebendo Por quem te deixou Levante o dedo aí Quem já se entregou A uma pessoa errada Que não te deu valor Que já encheu a cara Jogado na rua Aguentando a dor Levante o dedo aí Quem já se apaixonou Quem já quebrou a cara Sofrendo por amor Que já passou a amor Que já passou a noite Sofrendo e bebendo Por quem te deixou Levante o dedo aí Quem já se entregou A uma pessoa errada Que não te deu valor Que já encheu a cara Jogado na rua Aguentando a dor Brasil Rio Chancelênes O Moral de Uibaí Rio Chancelênes E vem chegando mais sucesso Boate Azul, quando falo coração Boate Azul, quando falo coração E o chancelês, o moral de Uibaí Eu tô esvorado na mesa Confesso que eu quase caí da grandeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E vivo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom, troque o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Esse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom, troque o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Ai se me arrependa E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom, troque o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom, troque o DVD Essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Ai se me arrependa E o coração não aguenta E o 10% aumenta E o chance é deles O moral de Luibair Boate Azul Conta o cuidado do coração Você não sai dos sonhos meus E quando você disse adeus Me vi no beco sem saída O sonho virou pesante A minha vida um desespero Depois de sua batida Ficar a cara com você Eu nem sei como te dizer Que esse amor nunca passou Eu passei noites a acordar Que não te via do meu lado Mas morri por esse amor Passou 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 Como vendaval em mim Eu me entregando assim Como um louco nessa história Passou Pode seguir seu caminho Eu me viro aqui sozinho Eu me viro aqui sozinho Que esse amor Que esse amor nunca passou Que esse amor nunca passou Eu passei noites a acordar Que não te via do meu lado Quase morri por esse amor Passou 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 Como vendaval em mim Passou Como vendaval em mim Passou Passou Pode seguir seu caminho Eu me viro aqui sozinho O nosso amor agarrava agora Passou, passou como um venta pau em mim Eu me viro aqui sozinho Como o povo dessa história O arte azul chona demais Passou, pode ser de seu caminho Eu me viro aqui sozinho O nosso amor acaba agora O nosso amor acaba agora O nosso amor acaba agora Demais O arte azul Quando fala coração Sobre coração E o chance é Deus O moral de Uibaí O arte azul Solidão é tão doida A dor é bem pior Solidão é dor sofrida Machuca e castiga sempre o coração Fala por falar que ama Sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura De amor traiçoeiro Se não for amor e paixão Antes que seja tarde Você pode ir Você pode ir Mas se for de coração Eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentiras Prazer por prazer Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Estou cansado de aventura De amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade Antes que seja tarde Você pode ir Mas se for de coração Eu me entrego em suas mãos Você pode vir Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentiras Só com mentiras Só com mentiras E você pode vir Só com mentiras Prazer por prazer 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 por prazer Prazer por prazer Boa Chazul Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato e não sabe como estava do meu lado Que a gente põe no morro de um homem, isso cê não conta Isso cê não conta, e que você pagou a conta Isso cê não conta, isso cê não conta E ainda só na escondida Isso cê não conta, isso cê não conta E pediu pra voltar comigo, isso cê não conta Isso cê não conta, isso cê não conta Porque você não conta Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir, porque estava sem mim Faz elas acreditarem que era de dó, que ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato e não sabe como estava do meu lado Que a gente põe no morro de um homem, isso cê não conta Isso cê não conta, e que você pagou a conta Isso cê não conta, isso cê não conta E ainda só na escondida Isso cê não conta, isso cê não conta E pediu pra voltar comigo, isso cê não conta Isso cê não conta, isso cê não conta Que a gente põe no morro de um homem, que a gente põe no morro de um homem, que você não conta Isso cê não conta Isso cê não conta, isso cê não conta Aí você não conta E o chão cê deles, o moral de Rui Bahia E o chão cê deles, o moral de Rui Bahia Enche o copo, bebe e choro, bebe e choro Enche o copo, bebe e choro, bebe e choro Boate Azul, chora demais Boate Azul, quando ocupar o coração Boate Azul, traga logo essa cerveja Pra acabar com essa tristeza, tô vivendo na amargura Veja só a vida como é, deixei a minha mulher Pra viver uma aventura Não tem como mais voltar atrás Quando era minha eu não dei valor Troquei o amor da minha vida Por aquela rapariga Uma mulher sem valor Troquei o amor da minha vida Por aquela rapariga Uma mulher sem valor Enche o copo, bebe e choro Bebe e choro Enche o copo, bebe e choro Bebe e choro Enche o copo, bebe e choro 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 Não tem como mais voltar atrás, quando era minha eu não dei valor Troquei o amor da minha vida, por aquela rapariga, uma mulher sem valor Troquei o amor da minha vida, por aquela rapariga, uma mulher sem valor Enche o copo, bebe soro, bebe soro Coração, chama demais E essa é pra machucar, só na peito véi Boate azul, quando fala o coração Boate azul, quando fala o coração Seu culi cego eu separei recentemente De paixão eu tô doente, será que o Senhor entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar, o som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Um beijo pra vocês lindas Seu culi cego eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor entende? Será que o Senhor entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar, o som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando Canta pra mim Vocês são lindas Estão lindas Essa é a larga azul Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou E o chão cedeu, o moral de Uibaí Oh, Boate Azul, desce mais uma regação Boate Azul, quando paga o coração Meu amor, arrumou a minha mala Bota o caminhão na estrada Outra vez vou viajar E assim, minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje aqui, amanhã, não sei aonde Mas por onde quer que eu ande É tão forte essa paixão Que me leva por aí, cortando asfalto Deus me guia lá do alto E eu guio o caminhão Vou, vou, vou pela estrada A carinha tá carregada Vai descizando e rascando o chão Oh, 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 oh Voando as crianças A saudade de casa rascando dentro do coração Todo dia quando eu pego estrada Quase sempre a madrugada Meu amor, aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo o bem que ela me faz A saudade, então, aperto o peito Ligo o rádio, dou o jeito De espantar a solidão Sede dia, eu ando mais veloz A noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração e o nome dela Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Levo alegria Quantas estrada eu conheço bem Quantas estradas eu vi iluminando o céu Madrugada de sereno Madrugada de sereno Madrugada de sereno Minha vidaнов Espera no volante Mil vocem do morro No volante, um louco apaixonado, mas um viajante Minha vida em gozinho, a vida de um peão Somente a saudade do seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo nessa estrada, eu conheço bem Eu cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Leva pra casa Um amor sempre puro e bandido Agora que estou perdido Leva pra casa Tive que perder você, pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei Oh 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 Leva pra casa Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhar O seu corpo suado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ai como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem de baixo Debaixo dos nossos lençóis J.P. Estúdio gravando tudo ao vivo É diferente, machoé E o chão cederes Eu conto com você Os momentos de desejos Eu quero só você Doce gosto dos meus beijos Eu conto com você No calor da nossa cama Você finge que não vê Que eu morro com você Que eu morro com você A dormir se não me amar E eu fico aqui do lado E eu fico aqui do lado Amanheço acordando Com você na mesma cama E eu fico aqui do lado Foge de mim E você não me ajuda Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Você me apronta Estou no sufoco, estou quase louco De cabeça tonta Chona demais Eu quero com você O que todo homem quer Os delírios e os afagos Do prazer de uma mulher Eu quero com você O que toda amante ganha Quero ser o amor bandido Ser desejo proibido Desse corpo que me assanha Quero amor sem preconceito Liberado e do jeito Que todo homem sonha Foge de mim Faz tudo errado Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Você me apronta Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta Foge de mim Faz tudo errado Faz tudo errado Me nega carinho Me deixa sozinho Me deixa arrasado Foge de mim Você me apronta Estou no sufoco Estou no sufoco Estou quase louco De cabeça tonta E o chancelês E o chancelês O mural de Rui Bahia O dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doitinho pra te ver E de repente ouvi a campainha Que surpresa Quando eu abri a porta Flores mandadas por você Eu quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando riu o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou Eu chorando Eu chorando e segurando O maldito boquê Eu te ainda tentando Entender porquê Nesse desespero Comecei a te chamar Mariane Mariane Você me brindeu Depois diz que não me quer Eu choro e grito por seu nome Mariane Ou você no mundo É mais feliz Bate forte o coração Volte e vem Amor que ame Mariane Volte e vem Amor que ame Mariane Mariane Chega pra cá Março velho Mostra barbosa Deixa comigo Neto paixão Guarda do chão Eu te quero como o rio Quero o mar Te desejo muito mais Que o próprio ar Eu te venero Te quero Te quero Toda noite eu te espero Como louco Coração bate apressado Que sufoco E eu choro E eu choro E eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando A minha dor 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 A dor de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo por que tanta crueldade Comigo Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão Hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que não vou suportar Solitão O amor que eu te dei foi tudo em vão O amor que eu te dei foi tudo em vão É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Tudo isso faz doer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E sem mim não pode mais viver Sentimento Nói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Nói por dentro Meu coração não quer ninguém No seu lugar E vem chegando mais os fãs Por quantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O prato que ela já chorou Amém Amém Tchau 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 Boate Azul Se for pra ser assim, Deus sabe o que faz Assuma que me ama ou me deixa em paz Eu me viro mesmo longe de você Eu não aguento mais Chega de me agredir no meio da conversa Se você não fala, tanto me interessa No outro lado da moeda, tanto faz Se é pra calar a paixão Precisamos decidir Se é eu, se é você Se esse amor for em vão Um de nós vai conhecer o que é perder Quem é que vai sentir primeiro Quem vai entrar em desespero Pede perdão por caridade Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dó É grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega fora Venha que vai se humilhar Chegar ao ponto de falar Que briei a casa Se é pra calar a paixão Precisamos decidir Se é eu, se é você Se esse amor for em vão Um de nós vai conhecer O que é perder Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pede perdão por caridade Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dó É grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega para Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar Quebrei a cara Quebrei, 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 quebrei a cara Quebrei, 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 que